Como tirar o gosto ruim do filtro de barro? Inclusive, eu já tenho vários vídeos aqui no canal para tirar o gosto ruim do filtro de barro, só que muitas pessoas falaram, muitas falaram que deu certo e muitas falaram que não. E aquelas que falaram que não, por que que não deu certo? Eu tinha ligado na empresa e passei simplesmente aquilo que eles falaram. Só que a empresa, eles falam aquele filtro de barro novo como tirar o gosto, ou seja, o filtro novo. Então, essa dica aí, ele só vai dar certo para o filtro novo. A fábrica fala que não pode colocar nada, além de água e não pode colocar detergente, não pode lavar com mais nada, porque senão vai dar gosto. Mas nesse caso, que não dá certo de jeito nenhum, tem gente que fala, eu preferi desfazer do filtro, joguei fora, não teve jeito. Mas antes de você desfazer do seu filtro, então vamos fazer o seguinte, você vai fazer o que eu te falar e se você fizer diferente, também deixa aqui nos comentários. E aí você vai deixar aí nos comentários, inclusive para ajudar outras pessoas que estão procurando a mesma coisa que você, tá bom? Antes eu só vou te pedir aquele like e também te convidar para você se inscrever no canal, caso você goste de coisas para casa, economia no lar também e muitas outras coisas. E olha só, você vai fazer com água e bicarbonato. Você vai colocar para cada litro de água, uma colher de bicarbonato e vai lavar o seu filtro. Toda vez que você comprar uma vela, porque pode ser somente a vela, pode não ser o filtro, pode ser a vela. Você vai emergir ela na água, emergir, que fala, nem lembro o nome, a impressão lá, você vai colocar ela dentro d'água, vai deixar ela por três horas, tira, repete e faz isso três vezes, tá bom? Agora, não, Elô, não tirou aquele gosto amargo que está no filtro e o meu filtro é velho, a vela é velha, sei lá, sabe? Então você vai fazer isso, vai colocar o bicarbonato. Eu não aconselho você a colocar água sanitária, porque já teve pessoas que falaram que lavou aí com água sanitária, deu problema. Água sanitária, gente, fica o gosto no filtro de barro. Mas de todo jeito, fez bicarbonato, não deu certo? Será que a água aí na sua cidade, será que o problema não é com a água aí? Porque o filtro de barro, gente, até já foram feitos testes com esgoto e a água ficou filtrada, só que eu não tenho coragem de beber, você tem? Bom, eu não sei se alguém chegou a beber essa água, mas fizeram essa experiência. Se você também chegou a pintar seu filtro, não pode. Então isso aí pode ser que ele esteja contaminado à água e aí ele vai dar o gosto ruim mesmo. Então não adianta. Deixa aí nos comentários se você chegou a pintar seu filtro. Por quê? Não pode pintar o filtro de barro, tá bom? Elô, não é isso. Eu já fiz de tudo, toda a experiência aí que você falou, eu fiz. Então faz o seguinte, troca de filtro. É o único jeito, gente. Não tem outro jeito, é só troca, né? Mas deixa aí nos comentários o que você chegou a fazer, tá bom? Eu tô olhando pros lados porque é a primeira vez que eu tô gravando aqui fora e toda hora eu tô passando gente. Bom, vou ficar até por aqui porque, inclusive, eu fico com vergonha das pessoas me olharem, né? Gente, olha, muito obrigada por todos que deixaram comentário aí e muito obrigada por aqueles que se inscreveram também e fiquem todos com Deus. Deixa o like, tá bom?